Este bug de XP Fortnite é perfeito pra você que está precisando formar níveis rápido, então aperta no like pela ajuda Você precisa entrar pelo Criativo, coloque em um portal este exato código E se ganha XP com os vídeos do canal, antes de comprar o próximo passe, apoie com o código da One na loja de itens Que é grátis e me ajuda muito Presta muita atenção no que faço assim que o jogo inicia Já que para que funcione, precisa fazer a mesma coisa que eu Faça um emote bem no mesmo lugar do vídeo E claro que com a nova Season, voltarei a trazer bugs diários de XP Então lembre-se de estar inscrito com as notificações ativadas Logo, passe a eliminar um mínimo de 15 galinhas Para daí atirar nos exatos mesmos 3 lugares que eu Com o tempo até ganhará armas melhores Mas esta parte é para ativar o máximo dos outros bugs de XP do mapa Corra no exato mesmo local que no vídeo Já que existe uma parte na qual ganhará muito XP Presta muita atenção na seguinte parte Uma das muitas vezes eu ganhei XP por encerrar o jogo e depois apertar em jogar novamente Já nas outras você precisa voltar para a central, entrar no portal novamente e repetir o processo Vai ter acesso Justiça ou no MI